Estamos de volta e agora você vai saber qual o melhor hatch que pode ir para a sua garagem, Hyundai HB20 ou Volkswagen Polo. Agora chegou aquela hora que todo jornalista automotivo gosta, dirigir. Vocês estão conseguindo ouvir daí? E esse motor aqui, 1.0 de três cilindros, que é o motor do Polo, do Volkswagen Polo, é um pouquinho barulhento para o meu gosto, na estrada ele se comporta melhor, mas a acústica desse carro é muito interessante, é melhor nesse caso do que o do HB20, que você ouve mais os barulhos do lado de fora, esse carro realmente vem com uma acústica bem mais interessante. Agora é fato, eu dirigi esse carro na estrada e a estrada ela tinha vários momentos de subida, ele é fraco, é um carro que tem pegada mais urbanoide realmente, porque para a estrada eu precisava reduzir, dava o pé no acelerador, hum, parecia que ele falava assim comigo, foi comigo que você falou Silvia? Mais ou menos assim. Mas o que ele tem de legal aqui também, que eu acabei de sair de um sinal também na subidinha aqui, ele tem esse assistente de subida, ele segura o carro aqui para não ir para trás né? Aqueles confortos que você repara assim nos pequenos detalhes, estou falando de um carro que tem 84 cavalos de potência e torque na casa aí dos 10 quilos, quase nada de diferente do HB20. Como eu dirigi esse carro na estrada, o comportamento dele no consumo não foi tão legal assim, porque eu tinha que reduzir toda hora, então o giro subia, ia lá em cima e aí claro, obviamente gasta mais. Eu andei com esse carro 80 quilômetros e ele saiu de, ele estava mais ou menos com um quarto só gasto né? Ele foi para meio tanque, isso me assustou um pouquinho, mas dá só uma olhada aí no consumo dele, os números estão aqui embaixo. É engraçado que nesses carros eles vêm com um velocímetro marcando 260 quilômetros né? Mas esse carro chega a 170, nada mal para o motor 1.0 de 3 cilindros né? Nas curvas ele também tem um comportamento mais interessante, ele é mais agarrado no chão, mas eu achei interessante uma coisa, esse volante aqui, na minha percepção, é mais leve do que o do HB20. Hora de falar sobre dirigibilidade aqui do HB20, motor também é igualzinho do Polo, 1.0, aspirado, 3 cilindros, ele tem aí 80 cavalos, um pouquinho menos do que o Polo e o torque também está na casa dos 10 quilogramas. A dirigibilidade desse carro aqui é interessante porque você está um pouquinho mais alto, mais alto, você dá o pé também lá no fundo ele também se comporta muito parecidamente com o Polo, estou com o pé lá embaixo de terceira aqui, que dava para ir de terceira, agora que ele começou a se desenvolver, muito parecido também o jeito de tocar, aqui câmbio manual de cinco marchas, você tem um pequeno computador de bordo aqui que te traz algumas informações do carro, por exemplo, consumo, aliás falando sobre consumo também é bem parecido com o do Polo, dá uma olhada nesses números aqui embaixo, 0 a 100 em 14 segundos e meio e esse daqui a velocidade máxima dele é um pouquinho menor do que a do adversário, daqui do Polo, a velocidade dele final é de 161 quilômetros. De um lado, tecnologia, acabamento, equipamento, Hyundai, do outro, dirigibilidade, câmbio, Volkswagen, o preço está ali ó, um coladinho no outro, e aí, qual que você escolhe? Por enquanto é só galera, valeu pela companhia, pela audiência e ó, até o próximo vídeo hein, tchau! O programa WebMotors TV fica por aqui, a gente tem um próximo encontro semana que vem, e ó, se você quiser ver mais lançamentos e novidades no mundo automotivo, dá uma passada lá no nosso canal no YouTube, youtube.com barra WebMotors. Ah, e tem também o nosso portal de notícias, anota aí o wm1.com.br Por enquanto é só gente, até semana que vem hein, tchau! Música 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 Música